O que é que se está a passar neste sítio de loucos? Neste mundo, nada é o que parece. Há um minuto atrás as coisas eram diferentes. Muito diferentes. Estava com o meu irmão Charlie. É magia! Charlie, não! O que é que está a acontecer? Preciso encontrar o meu irmão. Ele está diferente. Tenho uma força para o irmão! Espantoso. Como te chamas, guerreiro? Charlie? Pensei que a tua voz fosse um bocadinho mais grave. Ajudas-me a encontrar o Charlie? Alguém o levou. Conheço umas pessoas e vamos encontrá-lo. No problemo. Um deles é o maior agente secreto do mundo. Por aqui. Nos últimos tempos, alguns cidadãos desapareceram do radar. Achas que são os mesmos que levaram o meu irmão? Eu estou 100%. Quase certo. Estão prontos para a diversão de lutar na minha arena? Agora, eu declaro os jogos abertos! Soltei a besta! Vila, 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 vila! Em Outubro. Vamos! Bora motivar! Os três teratops! Viva esta aventura! Vamos entrar em território perigoso. Olá! Bem jogado. Corre! No cinema. Vamos salvar-te, maninho! Espantoso! Não há perigo de morte, nem nada certo. Pá! És mesmo hilariante! Adoro, adoro, adoro! Com as vozes de... Muito bem, Charlie. Nós vamos conseguir! Sim! Playmobil. Um filme. Como é que consegues comer numa altura destas? Se morreres à fome, não serves nada ao teu irmãozinho. O quê? O que é que disseste, senhora Almônca? Quer conhecer a Marla? Ah, bora lá! Bora lá! 3 de Outubro, nos cinemas.